A maior festa da região está de volta E em 2019 vem com grandes shows nacionais para você curtir Sexta-feira, 11 de outubro, show com DJ Alok Sábado show com a dupla Matheus e Cauã Décima segunda festa nacional da Costela E chegou a hora da décima segunda edição da maior festa da região É a festa nacional da Costela A gente vai conversar aqui com o Elmir Que está à frente da organização, à frente da 4Play Elmir, a expectativa para essa festa? Olá para a galera, tudo bem? Chegando a semana agitada agora com a montagem e toda a estrutura Para essa super festa, décima segunda edição da festa nacional da Costela Eu acho que estamos voltando com tudo aí Ficou um ano parado Mas estamos voltando com tudo, com toda a estrutura gigantesca Que estamos montando São 7.800 metros quadrados de área coberta Para a galera ficar escondidinha do sol, né? Porque não temos provisão de chuva ainda bem Mas vai esconder do sol E é uma festa para a família, para os amigos Para curtir durante todo o final de semana E vamos ter várias atrações Olha só que bacana E tomara que o sol venha forte, né? Porque o sol deixa tudo mais bonito, né? Com certeza a festa vai ficar muito mais bonita ainda E os shows Expectativa que a gente está vendo ali ao fundo o palco, né? A área de shows sendo montada também A expectativa aí para o show do Alok Que foi aí considerado no Rock in Rio deste ano Um dos maiores shows, né? A maior atração do Rock in Rio Aqui em União da Vitória agora, né? Isso mesmo Foi considerado aí um dos melhores shows do Rock in Rio Dessa edição É o único artista já contratado para o Rock in Rio 2021 Então uma expectativa A gente conseguiu aí Muito trabalho, muita discussão Muita ligação para conseguir essa data E o Alok vai estar pela primeira vez aí na região Fazendo esse showzaço Ontem até a gente já fechou os detalhes com ele Logística, tudo E já deixar avisado o pessoal aí Então a portaria da arena de shows amanhã É na sexta-feira Abre às 19 horas E o show do Alok às 22 horas É um horário um pouquinho diferente É mais cedo 10 horas da noite O pessoal já chega cedo Se programar bem Que 10 horas começa o show do Alok Porque ele tem um outro show depois Lá no Vila Mix em Floripa Então a gente conseguiu trazer ele antes E dá para não começar muito tarde aqui também Então o pessoal já fica antenado aí Vai ser um showsaço A gente está esperando aí Record de público aí Esgotar, sold out Então o pessoal ainda que não antecipou o ingresso Pode correr, antecipar Nos pontos de venda Pode entrar no nosso site Festanacionaldacostela.com.br Tem todas as informações Pontos de venda Você pode comprar no cartão de crédito Parcelado em 3 vezes No site você compra até em 10, 12 vezes no cartão Facilidade para você vir e comparecer Você pode ir nos dois shows Tem passaporte mais barato para os dois shows E com certeza o pessoal vai ver Uma estrutura que ainda já não veio para a cidade O show do Alok é sensacional Sem falar da Costela, né? Sem falar da Costela de chão A melhor do sul do mundo, né? Que o pessoal do CTG está preparando com todo carinho Todo cuidado Para servir nos 3 dias Sexta, sábado, domingo Tem buffet por quilo Tem Costela por quilo Tem o Kit Costela X Costela Vamos ter uma praça de alimentação também Com outros alimentos diversificados aí Que o pessoal costuma ver nas festas Vamos ter o nosso palco alternativo Com bandas da cidade inteira Todas as bandas aqui da cidade vão estar aqui na festa tocando Vai ter sertanejo Vai ter pop rock Vamos ter pagode Bailão Então a galera pode vir Sexta-feira já tem música ao vivo Não paga nada para entrar na festa Lembrando, a festa é gratuita Polícia militar está dando total apoio Polícia civil Os bombeiros Vão estar aqui dando aquela segurança para a galera Então o pessoal pode vir com a família Passar um final de semana bem diferente Ok, obrigado meu pelas informações Bom, está feito o convite, né? Vem você para cá É sexta-feira Inicia a 12ª Festa Nacional da Costela Maior evento da região, com certeza